Cada mancha vermelha nesse mapa representa altas temperaturas. E Goiás está tomado de vermelho. Faz um calor fora do comum para um mês de maio. A previsão do tempo para os próximos dias é do SEMPA, um centro de previsões ambientais da UFG, em parceria com vários órgãos brasileiros e acredite até com a NASA. O SEMPA utiliza uma modelagem meteorológica adotada pela NASA, na qual ela gera a previsão meteorológica do globo. De todo o planeta. Porém, ele foi adaptado por pesquisadores brasileiros, que são vinculados ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse modelo, que era global, ele foi adaptado para as nossas condições aqui de uso e cobertura do solo. Ou seja, ele carrega no seu modelo as nossas condições das matas, das áreas agrícolas, dos espelhos d'água, enfim, toda a configuração de uso e cobertura do solo do Brasil. O centro da UFG permite uma análise mais detalhada do clima do Cerrado e faz cruzamentos com dados de outras regiões do Brasil e do planeta. O excesso de chuva no sul do país e a falta dela aqui no centro-oeste não é mera coincidência. Uma série de fatores conectados concentram toda a umidade na parte sul da América do Sul. Uma barreira centralizada e localizada sobre o centro-oeste que provoca temperaturas elevadas e escassez de precipitação e que está impedindo que sistemas que provocam chuva avancem para o norte e nordeste e, portanto, toda essa chuva está sendo registrada na região sul do continente, especificamente no sul do Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Temos sistemas frontais que estão sendo formados naquela região e que estão ficando durante um período maior de tempo, um período prolongado de tempo, atuando sobre o estado gaúcho e provocando chuva persistente. O calor deve continuar nos próximos dias, pelo menos até o fim da próxima semana. A boa notícia é que ainda deve chover em Goiás antes do fim de maio, inclusive em Goiânia. Um fluxo, uma massa de ar um pouco mais úmida, começa a entrar a partir do dia 13 na região norte e na região nordeste do estado, provocando precipitação um pouco fraca, de fraca moderada. E a partir do dia 17, esse sistema de alta pressão, que está actuando como barreira, como bloqueio para os sistemas que provocam chuva no estado, ele começa a debilitar e sistemas como as frentes frias avançam um pouco mais para o norte e nordeste e chega a chuva na região sul e central do estado.